Colo de Mãe, ah como é bom, nos conforta, nos acolhe e nos dá segurança. E talvez por isso mesmo, na casa da Mãe Aparecida, peregrinos do Brasil inteiro venham em busca daquela que, por obra do Espírito Santo, acolheu em seu ventre Jesus, o Filho do Altíssimo, e assim tornou-se a Mãe de Deus, nossa Mãe e a Mãe de todas as mães. Pensando nesse acolhimento e cuidado com as mães, o Santuário Nacional de Aparecida desenvolveu no ano de 2011 o projeto social Colinho de Mãe. Neles, gestantes em situação de vulnerabilidade social e carência financeira, residentes do município de Aparecida, Potim e Roseira, são atendidas em encontros mensais. O objetivo é transmitir noções básicas sobre os cuidados no período da gestação, durante o parto, a amamentação e os cuidados com o recém-nascido, criando alicerces para a construção de um mundo melhor e reforçando o vínculo afetivo entre mãe e filho. Os encontros mensais oferecem a ajuda de equipe multidisciplinar, além da assistência alimentar durante o período gestacional e também um kit de enxoval para o bebê. E neste mês especial, Mês das Mães, Padre Eduardo, reitor do Santuário Nacional, foi até a casa de uma das participantes do Colinho de Mãe, para conhecer e se encantar com o recém-nascido. Receber o padre, assim, foi uma satisfação. Meu filho, foi assim, o primeiro padre que pegou meu filho também. Foi a primeira bênção dele, já que ainda não está batizado, e que nós vamos, eu, nossa família, a gente vai, que ele siga na vida religiosa, ensinar o respeito e a religiosidade para ele. O projeto, para mim, foi muito importante, né? Como eu falei, eu tenho uma menina de 16 anos, uma filha, então é uma diferença muito grande da chegada do bebê com a diferença da primeira filha. Então, os profissionais que eles trazem para dar a palestra para a gente, é uma troca de conhecimento, nunca é demais a gente saber. É um projeto acolhedor, independente de qual seja a situação da gestante em casa, eu acho que é um projeto que acolhe bem mesmo, é o colinho da mãe. É uma mãe que está precisando de um colinho para ser acolhido. Eu achei muito importante, gostei muito. Eu só tenho a agradecer mesmo, e que Deus dê em dobro tudo, a todos que estão envolvidos no projeto, que participam, a toda a equipe. E, olha, foi de muita benção na minha vida a chegada do meu filho. Hoje nós estamos aqui junto com o Luiz Henrique, a Janaína, nossa querida mãe, que foi acompanhada pelo projeto Colinho de Mãe, um projeto muito especial, um projeto dirigido a todas as mães que contam com o nosso auxílio, com a nossa ajuda. Que a Mãe das Mães te acompanhe sempre e abençoe toda a sua família. Muito obrigado e continue nos ajudando, porque ser mãe significa construir um mundo melhor e mais feliz.